Taxi com Wi-Fi O taxi tem muito espaço para os clientes Revista Carregador para iPhone Carregador normal TV TV E sempre cheiroso Não acredito É uma cidade pequena Mas tem tudo que vem É perto de lá É perto de lá É perto de lá Mais ou menos 30 minutos É perto de lá A CIDADE NO BRASIL